O evangelho da cura da sogra de Pedro é um evangelho fascinante, porque nós temos alguns gestos de Jesus que não pode passar desapercebido nesse momento. Para a gente contextualizar, Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma aldeia de pescadores, bem na beira do lago de Genezaré, o mar de Tiberídeas, ou o mar da Galileia, é um lago de água doce, em que eles pescavam e viviam da pesca. Cafarnaum é o lugar onde Jesus foi morar, depois que Jesus sai de Nazaré e começa a sua pregação, ele vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum, e a gente já viu, tem uma sinagoga bem pertinho, do lado, mais ou menos do lado da sinagoga, perto assim, tem a casa de Pedro, a casa de Pedro. Vocês perceberam pelo relato, que o Pedro morava com a sogra. morava com a sogra, coitado. Morava com a sogra, mas, e aí você percebe, uma coisa interessante na narrativa, a impressão que tem, então, que Pedro era casado, Pedro era casado, mas não tinha esposa. Como era casado, não tinha esposa? Porque ele era viúvo, né? Então, a gente consegue entender, por quê? Porque a sogra de Pedro ali, é mais ou menos a anfitriã, a dona da casa e tal, porque ela que precisa servir. Geralmente, quem faz isso, seria a esposa, a mulher. Então, a gente vai intuir que o Pedro, a mulher de Pedro, faleceu, e ele morava com a sogra, e a sogra estava ali. Sempre quando fala desse Evangelho, tem aquela piadinha que todo mundo conta, ah, o Pedro traiu Jesus, por quê? Porque ele curou a sogra. Mas o mais bonito desse Evangelho, é o seguinte, a sogra de Pedro, que não tem nome, não é dado o nome dela, ela estava doente, estava de cama, estava com febre. E aí, veja só que interessante, Jesus faz três ações, três. Jesus se aproxima, está aí no Evangelho, Jesus se aproxima, Jesus toca, e Jesus faz ela levantar. Olha que interessante isso, são as três ações que Jesus faz, diante da sogra de Pedro. Ela não pediu para ser curada, vocês viram, ela não pediu, no Evangelho ela não falou, ah, me cura Senhor, não. Jesus se aproxima, Jesus toca nela, toca, toca, e Jesus levanta a sogra. O Evangelho faz questão de dizer que ela estava deitada. O Evangelho faz questão de dizer que ela estava doente. se ela estava deitada, desanimada e doente, diante dela estava a cura, diante dela estava aquele que ia fazer com que ela se levantasse. Preste atenção, que estas três ações que Jesus faz, para a sogra de Pedro, é o que Ele faz para cada um de nós. O Evangelho sempre é muito sutil, e quando o Evangelho não dá o nome para alguém, é porque Ele quer dizer, coloque-se no lugar daquele que não tem nome. A sogra de Pedro somos nós. A sogra de Pedro pode ter o nosso nome. A sogra de Pedro, somos nós as vezes que estamos doentes, pela própria doença, ou então pela decepção, ou pelo desânimo, que estamos as vezes doentes, por causa das coisas que aconteceram conosco, que estamos doentes porque, estamos passando por algum problema difícil, estamos doentes porque nós nos afastamos de Deus, estamos doentes porque, nós um dia optamos um outro caminho, e não aquele que me leva a felicidade. Nós estamos como a sogra de Pedro. E há uma coisa muito interessante, se nós pararmos para pensar, a gente entende que, o mundo parece que está doente, não estou falando da pandemia, a pandemia vai passar, vai passar essa pandemia, porque nós vamos ser vacinados, e isso vai passar, isso vai ser passado. Mas a doença do mundo, é uma doença mais perigosa, doença do egoísmo, a doença da ganância, a doença das pessoas, que não se importam com os outros. Esses dias, me perguntaram, sempre em entrevista, uma pessoa me perguntou em uma entrevista, o senhor acha que esta pandemia, mudou as pessoas? Eu falei, não mudou, só expôs, o nosso egoísmo. Nesta pandemia nós vimos, como a gente é egoísta, como a gente pensa só na gente, quando a gente não usa máscara, a gente não está pensando no outro, que pode ser contaminado por mim, quando eu vou para os bares, quando eu vou fazer as festinhas, eu sou egoísta, eu estou pensando em mim, porque eu não posso ficar um dia, sem ir para a balada, eu não posso ficar um dia, sem ir para uma festa, então, na verdade, essa doença do mundo, ela vem, ela vai continuar, vai passar a pandemia, vai continuar com o meu egoísmo, com a minha ganância, com o meu relativismo, com eu não me importar com o outro, então, na verdade, diante dessa doença do mundo, e até às vezes nossa doença individual, a única cura é Jesus, a única cura é Jesus, a única cura, não tem vacina para egoísmo, não tem vacina para ganância, não tem vacina para o ódio, não tem, só existe uma coisa que dá para a gente ser curado disso tudo, é Jesus, então, essa atitude que nós vemos de Jesus, em três passos, primeiro ele se aproxima, assim como ele se aproximou da sogra de Pedro, Jesus está o tempo todo, tentando se aproximar de nós, o tempo todo, o tempo todo, Jesus quer ficar próximo de nós, às vezes nós nos esquivamos, nós inventamos outra coisa, nos distraímos com muita coisa, mas o mundo hoje tem muita coisa para se distrair, então a gente vai se distraindo, mas Jesus está sempre tentando chegar perto, sempre tentando chegar perto, e se você perceber na sua vida, sempre acontece alguma coisa que ele põe diante de Jesus, sempre, é uma situação, é uma coincidência, sempre coloca você perto de Jesus, isso é Jesus tentando se aproximar, e Jesus se aproxima, o próximo gesto de Jesus, é tocar, como ele fez com a sogra, e ele toca em nós, ele toca, toca em nós por alguma situação, toca em nós de repente, fazendo com que a gente possa, levar uma rasteira na vida, que a gente de repente fala, dá uma acordada, toca em nós de repente, porque a gente passou por uma doença, e a gente falou, opa, nunca tinha pensado nisso, toca em nós, porque nós sentimos a necessidade de estar perto dele, então Jesus toca, e o próximo gesto de Jesus, é nos levantar, e ele nos levanta gente, ele nos levanta, se você passa por uma decepção, se você passa por uma dor, se você passa por um sofrimento, tenha certeza, nesse momento da dor, do sofrimento, Jesus está te tocando, Jesus está te tocando, às vezes o toque dele, pode até fazer com que a gente sinta dor, mas Jesus está te tocando, e ele vai te levantar, uma certeza a gente precisa ter, na nossa vida, na hora do maior sofrimento, que nós estamos passando, é o momento que ele está mais perto de nós, sabe porquê? Porque ele está tentando nos levantar, e se você quer levantar alguém, você precisa estar muito próximo, você não levanta o outro, lá de longe, dizendo, ô, levanta aí, não, ele fica muito próximo de nós, para que a gente possa se levantar, então, no maior sofrimento da sua vida, na maior dor da sua vida, é nesse momento, que Jesus está mais próximo de você, tão próximo, tão próximo, para que ele possa te pegar, e te colocar de pé, e tenha certeza, que ele vai fazer isso, tenha certeza, que ele vai te colocar de pé, porque ele veio, ele te tocou, e ele está tentando te levantar, agora a resposta da sogra de Pedro, é maravilhosa, ela não fala uma palavra, a sogra de Pedro, ela não diz muito obrigado, para Jesus, ela faz, porque a sogra de Pedro, depois de ter sido curada, ela imediatamente, se colocou a servir, pronto, é assim que nós agradecemos a Deus, é assim que nós mostramos para Deus, o quanto nós estamos felizes, quando nós servimos, os outros, ela foi servir, foi servir, é assim que a gente faz, quando a gente, quer agradecer a Deus, por ele ter feito algo, na minha vida, me colocar a serviço do outro, me colocar, para ajudar alguém, me colocar, para ser, um ombro, que o outro possa chorar, me colocar, para ser uma mão, que possa ser estendida, serviço, é assim que se agradece a Deus, fazendo algo, pelo outro, sendo, alguém, para o outro que sofre, serviço, estar, estar a serviço do outro, tenha certeza disso, Jesus, sempre vai estar perto de você, sempre vai estar te tocando, e sempre vai estar te levantando, responda a ele, a todo momento, tanto bem, que ele faz na sua vida, servindo as pessoas, estando a serviço dos outros, estando junto dos outros, fazendo algo, pelas pessoas, as pessoas, desculpas,